Fala galera Bom, depois de chuva Tudo nublado Tá frio, tá uns 10 graus já 15 E vento A gente fez uma jantinha aqui Embaixo do meu anexo Agora saladinha primeiro Só de entrada né Depois um creme de ervilha com arroz E aí é isso aí né Hum, e pimentinha E o parmesão com o Thiagão deixou pra nós E aí depois a gente vai descansar Hoje a gente tem os vizinhos aí Pessoal super gente boa do Rio de Janeiro Que a gente conheceu aqui É uma camper Eles são ali de divisa, Rio e Espírito Santo né Bem na divisa ali E bora descansar um pouco Pode ser pra amanhã ter tempo bom E fazer os canyons Isso mesmo, valeu É, mas tá que eu vou fazer Um quarto E aí Tchau 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 É, a chuva não para, só vai lavar a louça aqui, guardar a louça de ontem, aí vamos seguir para o gramado lá, a noite toda chovendo, então acho que não vai ter como ver os canyons não. Filhados na chuva, que não para, chuva torrencial, a gente secou a barraca, no minutinho que parou, aí voltou a chover, que beleza, é, eu acho que eu não vou ficar esperando aqui não, acho que a gente não vai esperar pelos canyons, o negócio é já seguir para o gramado que é quase três horas daqui, e comer fundi, embora não vai rolar canyons, hoje é dia três, está chegando o aniversário de hoje, três de janeiro, vamos aqui três dias do aniversário, pode comemorar em gramado, é, já pode comemorar antecipado, né, então vamos embora. Parar, deixa eu ver primeiro, vou fechar a barraca, então amanhã só. Estamos em Cambará do Sul, paramos na casa do turista, usamos um pouquinho do wi-fi lá, para postar as coisas no Instagram, se você não segue, segue lá, rota ali pelo mundo, sempre tem histórias, mas em tempo real, porque aqui tem um delay. A gente está perdido procurando uma casinha de banho, falaram que tem algo para tomar banho, por aqui, só que não chega a ser um posto. Ah, acho que ia ser difícil. Então, acho que não vai rolar banho. Primeiro dia sem banho, depois de quase 25 dias na estrada, mais ou menos isso. Então vai numa rotina boa de banho diário, lavando cabelo todo dia. Agora, ainda bem que pegamos no friozinho sem banho, né, porque o calor é difícil. A gente nem suou, né, então tá limpinho. É, se tivesse calor, a gente tomaria banho. É, então, se tivesse calor... É, porque estava uma chuva e muito frio ontem, ventando, e aí, muito frio, vai ter, sei lá, uns 15 graus. Aí ontem eu tomei banho, assim, de lenço umedecido e lavei o pé no balde, assim, com água gelada mesmo. Então a gente vai ver se acha o banho, se não, vai direto para a Gramado. Peguei um fundi barato na compra coletiva, que 51 reais, o casal, bem barato, para a gente comemorar o meu aniversário, que é dia 6 de janeiro. Será que é legal? Vamos ver se é ali a casinha de banho. É, pode ser, ó, tá com cara, hein? Uma casinha aqui, tá vendo? Ah, mas tá fechado. Entendimento. Não, não é, não. Não sei se vai rolar banho. Acompanhe aí a saga do banho, a saga de onde vamos dormir, porque não sabemos onde vamos dormir também. Então a gente tem que achar um local para pernoite, além do banho. A única coisa que a gente sabe é que vai rolar o fundi, que eu comprei o cupom na compra coletiva, só isso. Ah, e aqui também a casa do turista, assim como alguns restaurantes e mercados, fecha para almoço, meio-dia, tudo fecha. E ele retorna aqui, pelo menos a casa do turista, abre às 13h30, 1h30, beleza? Então é assim, interior, aqui no sul, tudo fecha para almoço, então já venham preparados sabendo dessa notícia aí, que fecha tudo para almoço, até os mercados e restaurantes. Mas cidade grande, a gente fica tudo aberto. Vamos perguntar nesse posto aqui? É o BR aqui que a moça falou. Paramos no posto aqui, aproveitar a cobertura, fazer uns lanchinhos para almoço, pegar a estrada para Gramado mesmo, porque a chuva não para e a gente não achou aquele banho, então talvez ache um posto com banho na estrada. Então vamos ver. Sabe o que funcionam essas seis aqui? Galera, paramos esse posto aqui em Canela Aí o amor perguntou sobre banho, né, se abastece, se ganha um banho Aí ele falou, ó, não te preocupe, pode tomar um banho aqui então Então vamos tomar um banho quentinho e boa Belezinha, acho que ele vai lá abrir o banho pra gente Começou a chover de novo E o melhor, peraí, acho que a lente tá suja E o melhor de tudo Ele falou que esse posto aqui é 24 horas O pessoal costuma dormir aqui Tinha até um senhor que tava dormindo aqui no posto Então acho que a gente vai dormir aqui Talvez vamos lá pra Gramado Dar uma voltinha lá Come lá o fundir E volta pra cá Acho que é dormir aqui, que é 24 horas Tem um banheiro ali, então melhor, né? Tá friozinho, mas tá chovendo Vou tentar fazer a troca de roupas A roupa que tá no bagageiro, que é roupa de frio Vou descer e vou subir algumas roupas de praia que tá aqui no armário Pro bagageiro e fazer essa arrumação aqui Aproveitar o posto, né? Isso aí Bora fazer a arrumação, tomar banho e chuveiro quente Arrumar o... Esqueci o nome Arrumar o saco de dormir Amor, você guardou o saco ou tá aqui? Tá aí, dobrado Beleza Não, a capa do saco Tem que abrir a barraca Meyer Arrumar! Bom... Eita, gramada de canela. Isso aí galera, estamos de volta aqui, é a canela do Rio Grande do Sul. Já visitamos, já visitamos essa catedral aqui, é muito bonita, a gente vai ver de novo, está aqui, né, aproveitar. Já arrumamos um banho ali, como vocês viram, né, banho no posto ali na entrada. Hoje o passeio vai ser em canela e a janta vai ser em gramado, acho que a gente vai dormir em gramado, daí amanhã o passeio sai em gramado. Isso aí, bora lá então mostrar aí pra vocês canela. E graças a Deus parou de chover um pouquinho. A igreja de pedra, na época que a gente veio aqui a gente nem tinha canal, né, não? Não, nadinha. Então vamos mostrar aí pra vocês. Isso. A igreja de pedra, na época que a gente veio aqui, né, não? Se inscreva no canal 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 E como a gente é barraca Então não dá pra abrir a barraca de teto aqui na rua Então a gente vai voltar Vamos lá pro restaurante primeiro Jantar E depois provavelmente vamos dormir ali no posto Que a gente tomou banho Né amor? É isso aí Ou uma obra ali que tem ali também Que a gente recebeu uma dica ali também No motorhome E aí mas vamos ver Algum lugar a gente vai dormir Não sei aonde Talvez no posto que tem banheiro Tem banho de chover É onde a gente tomou banho Bora lá Acabando a bateria Agora estamos aqui a pé na rua do oeste Aqui a área azul bem carinha Pagando R$2,75 E agora vamos para o posto Porque é um lugar pra dormir E chuva de novo Não dá nem pra filmar o Natal luz pra vocês Chovendo, chovendo, chovendo Galera paramos nesse posto Aqui bem no centrinho aqui de Gramado Posto sim Galera foi super receptivo aí Aqui fecha às 11 Com a corrente Mas tem um policial Que fica aqui fazendo a ronda E é bem tranquilo assim Tem um hotel ali na frente também Que tem a guarita que fica aberta Então tranquilo Quase que a gente pegou até uma cobertura aqui Tá show de bola Só abrir a barraca e descansar Tchau 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 Tchau